É isso aí galera, aqui é Roberto e os garotos ao vivo, viu? 2021, meu irmão, meu irmão Pensou que você tava com uma bola toda, se enganou Pensou que eu iria ficar na sofrência, o fim do nosso amor Pensou que você tava com uma bola toda, se enganou Pensou que eu iria ficar na sofrência, o fim do nosso amor Lembrar daquele gelo que você me deu, tu não sabe de nada Eu levei ele pra balada e tomei com uísque, com a mulherada Lembrar daquele gelo que você me deu, tu não sabe de nada Eu levei ele pra balada e tomei com uísque, com a mulherada Ô, 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 do maluquinho querendo fazer amor Ô, 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 do maluquinho só me chama aqui E esse é o sorriso do sucesso moral Penso que você tava com uma bola toda Se enganou Penso que eu iria ficar na sofrência O fim do nosso amor Penso que você tava com uma bola toda Se enganou Penso que eu iria ficar na sofrência O fim do nosso amor Lembrar daquele gelo que você me deu Tu não sabe de nada Eu levei ele pra balada e tomei com uísque Uma mulherada Lembrar daquele gelo que você me deu Tu não sabe de nada Eu levei ele pra balada e tomei com uísque Uma mulherada Tô maluquinho querendo fazer amor Tô maluquinho só me chama que eu vou Tô maluquinho querendo fazer amor Tô maluquinho só me chama que eu vou Eita É sucesso meu irmão É isso aí galera Baby não dá Baby não dá Preciso te ver Baby não dá Baby não dá Não vivo sem você Baby não dá Baby não dá Pra viver assim Baby não dá Preciso de você pra mim A noite fica frio O coração batendo E eu aqui sozinho Baby estou sofrendo Meu bem eu quero ter o teu amor pra mim Desse jeito não vai dar pra nós viver assim A noite fica frio O coração batendo E eu aqui sozinho Baby estou sofrendo Meu bem eu quero ter o teu amor pra mim Desse jeito não vai dar pra nós viver assim Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Baby não dá, baby não dá Preciso te ver Baby não dá, baby não dá Não vivo sem você Baby não dá, baby não dá Pra viver assim Baby não dá, baby não dá Preciso de você pra mim A noite fica frio, o coração batendo E eu aqui sozinho, baby, estou sofrendo Meu bem, eu quero ter o teu amor pra mim Desse jeito não vai dar pra nós viver assim A noite fica frio, o coração batendo E eu aqui sozinho, baby, estou sofrendo Meu bem, eu quero ter o teu amor pra mim Desse jeito não vai dar pra nós viver assim E esse é o solinho do momento, viu? Isso é Roberto dos Garotos É isso aí galera, manda um alusão aqui Marcando pra você ser com nós aqui no WM Estúdio E toda a galera, tamo junto e me jurar Tamo junto e me jurar Ei Joe, fala pra ela Ei Joe, quero ficar com ela Ei Joe, fala pra ela Ei Joe, meu coração é dela Ei Joe, fala pra ela Ei Joe, quero ficar com ela Ei Joe, fala pra ela Ei Joe, meu coração é dela Ela já sabe de cor Conhece bem o lugar Diz que eu estou esperando Em nossa cabana na beira do mar Ela já sabe de cor Conhece bem o lugar Conhece bem o lugar Conhece bem o lugar Diz que eu estou esperando Em nossa cabana na beira do mar E leve o meu recado de oh E eu vou esperar Eu sei que ela me ama E não vai me negar Leve o meu recado de oh E eu vou esperar Eu sei que ela me ama E não vai me negar Ei Joe, fala pra ela Ei Joe, quero ficar com ela Ei Joe, fala pra ela Ei Joe, meu coração é dela Ei Joe, fala pra ela Ei Joe, quero ficar com ela Ei Joe, fala pra ela Ei Joe, meu coração é dela Ela já sabe de cor Conhece bem o lugar Diz que eu estou esperando Em nossa cabana na beira do mar Ela já sabe de cor Conhece bem o lugar Diz que eu estou esperando Em nossa cabana na beira do mar E leve o meu recado de oh E eu vou esperar Eu sei que ela me ama E não vai me negar Leve o meu recado de oh E eu vou esperar Eu sei que ela me ama E não vai me negar Leve o meu recado de oh E eu vou esperar Eu sei que ela me ama E não vai me negar Leve meu recado, Joe E eu vou esperar Você que ela me ama E não vai me negar Chamando a pegada de sucesso moral Isso é Roberto e os garotos marcando presença Aqui com toda a galera Tamo junto e misturado Chama! É isso aí galera Essa é pra minha família que eu amo demais Isso é Roberto e os garotos Diretamente do WM Estúdio Quem disse que o brega não luxa O brega é por ostentação Em casa tomou vodka e tequila Na rua ostentando picarrão Quem disse que o brega não luxa O brega é por ostentação Em casa tomou vodka e tequila Na rua ostentando picarrão Dan, Dan, Daniele Vem que eu tô querendo você Dan, Dan, Daniele Vem banjar no luxo que é pra todo mundo ver Coloque seu batom, prepare o puteado Balance seu corpito, eu quero ver que eu sou engado Coloque seu batom, prepare o puteado Balance seu corpito, eu quero ver que eu sou engado Dan, Dan, Daniele Vem que eu tô querendo você Dan, Dan, Daniele Vem banjar no luxo que é pra todo mundo ver Quem disse que o brega não luxa O brega é por ostentação Em casa tomou vodka e tequila Na rua ostentando picarrão Quem disse que o brega não luxa O brega é por ostentação Em casa tomou vodka e tequila Na rua ostentando picarrão Dan, Dan, Daniele Vem que eu tô querendo você Dan, Dan, Daniele Vem banjar no luxo que é pra todo mundo ver Coloque seu batom, prepare o puteado Balance seu corpito, eu quero ver que eu sou engado Coloque seu batom, prepare o puteado Balance seu corpito, eu quero ver que eu sou engado Dan, Dan, Daniele Vem que eu tô querendo você Dan, Dan, Daniele Vem banjar no luxo que é pra todo mundo ver Dan, Dan, Daniele Vem que eu tô querendo você Dan, Dan, Daniele Vem banjar no luxo que é pra todo mundo ver Vem banjar no luxo que é pra todo mundo ver Olhos Verde Na tampa pisada quente Tamo junto e misturado, meu velho Isso é Roberto e os garotos E esse é o som da galera Eu tô de boa, playboy Tô de boa, playboy De carro alugado, mas na fita é nóis Eu tô de boa, playboy Tô de boa, playboy De carro alugado, mas na fita é nóis Pra gente ser feliz Não precisa de dinheiro Só precisa ter Deus no coração o tempo inteiro Sair com as amizades Fazer valer a pena e um carinho gostoso Com a nossa pequena E a humildade faz aventurar Nossas raízes Primeiro lugar E a humildade faz aventurar Nossas raízes Eu tô de boa, playboy Tô de boa, playboy De carro alugado, mas na fita é nóis Eu tô de boa, playboy Tô de boa, playboy De carro alugado, mas na fita é nóis Eu tô de boa, playboy De carro alugado, mas na fita é nóis Eu tô de boa, playboy Tô de boa, playboy De carro alugado, mas na fita é nóis Pra gente ser feliz Não precisa de dinheiro Só precisa ter Deus no coração o tempo inteiro Sair com as amizades Fazer valer a pena e um carinho gostoso Com a nossa pequena E a humildade faz aventurar Nossas raízes Primeiro lugar E a humildade faz aventurar Nossas raízes Primeiro lugar Eu tô de boa, playboy Tô de boa, playboy De carro alugado, mas na fita é nóis Eu tô de boa, playboy Tô de boa, playboy De carro alugado, mas na fita é nóis Eu tô de boa, playboy Tô de boa, playboy De carro alugado, mas na fita é nóis Eu tô de boa, playboy Tô de boa, playboy De carro alugado, mas na fita é nóis Chama no 12 que a plegada segura a moral Dizem que o homem deu coração de pedra É duro feito rocha e que não sabe amar Mas quem ama sabe quando se apaixona O homem se entrega e começa a chorar Dizem que o homem deu coração de pedra É duro feito rocha e que não sabe amar Mas quem ama sabe quando se apaixona O homem se entrega e começa a chorar Ou vem abrir essa porta, eu tô aqui na rua Fiquei aqui rodado com meu violão Se você não abrir eu vou amanhecer Fazendo serenata aqui no seu portão Ou vem abrir essa porta, eu tô aqui na rua Fiquei aqui rodado com meu violão Se você não abrir eu vou amanhecer Fazendo serenata aqui no seu portão Mistério do amor, ninguém pode desvendar Foi só quem ama sempre quando pode amar Mistério do amor, ninguém pode desvendar Foi só quem ama sempre quando pode amar Dizem que o homem deu coração de pedra É duro feito rocha e que não sabe amar Mas quem ama sabe quando se apaixona O homem se entrega e começa a chorar Dizem que o homem deu coração de pedra É duro feito rocha e que não sabe amar Mas quem ama sabe quando se apaixona O homem se entrega e começa a chorar Ou vem abrir essa porta, eu tô aqui na rua Fiquei aqui rodado com meu violão Se você não abrir eu vou amanhecer Fazendo serenata aqui no seu portão Ou vem abrir essa porta, eu tô aqui na rua Fiquei aqui rodado com meu violão Se você não abrir eu vou amanhecer Fazendo serenata aqui no seu portão Mistério do amor, ninguém pode desvendar Foi só quem ama sempre quando pode amar Mistério do amor, ninguém pode desvendar Foi só quem ama sempre quando pode amar Mistério do amor, ninguém pode desvendar Foi só quem ama sempre quando sabe amar Mistério do amor, ninguém pode desvendar Foi só quem ama sempre quando pode amar Essa música vai especial pra dona Lúcia Você pensava que ia me esquecer Mas se enganou Já tô sabendo eu ouvi por aí Que você só vive bebendo falando em mim Por sua culpa tudo desandou E agora só fico carente de amor Mas fique sabendo sozinho não estou É, eu tô legal A minha vida não tá nada mal Já deu pra você ver que não somos em vão Eu vou te dizer Adeus pra você Deixa a minha vida põe ponto final Você pensava que ia me esquecer Mas se enganou Eu tô sabendo eu ouvi por aí Que você só vive bebendo falando em mim Com sua culpa tudo desandou E agora só fico carente de amor Mas fique sabendo sozinho não estou É, eu tô legal A minha vida não tá nada mal A minha vida não tá nada mal Cadê pra você ver que não somos igual Eu vou te dizer Eu vou te dizer Adeus pra você E agora só fico carente de amor É isso aí galera Isso é Roberto dos Garotos 2021 Chama no 12 galera Que a plegada é segura Isso é Roberto dos Garotos Quando eu chego em casa é só briga Não aguento mais A dona encrenca agora é intriga Volto pra trás Quando eu chego em casa é só briga Não aguento mais A dona encrenca agora é intriga Volto pra trás Estou na balada tomando Red Bull No meio do camarote com gelo Estou na balada tomando Red Bull No meio do camarote com gelo Traz, traz, traz mais uma Hoje eu vou dormir na rua Traz, traz, traz mais uma Hoje a lua Hoje a lua é testemunha Pois quem nunca pecou Quer tirar a primeira pedra Coração quebrado Logo se entrega Eu não tenho culpa de vacilar Pois a carne é fraca Pois quem nunca pecou Quer tirar a primeira pedra Coração quebrado Logo se entrega Eu não tenho culpa de vacilar Pois a carne é fraca Quando eu chego em casa é só briga Não aguento mais A dona encrenca agora é intriga Volto pra trás Quando eu chego em casa é só briga Não aguento mais A dona encrenca agora é intriga Volto pra trás Estou na balada tomando Red Bull No meio do camarote com gelo Estou na balada tomando Red Bull No meio do camarote com gelo Traz, traz, traz mais uma Hoje eu vou dormir na rua Traz, traz, traz mais uma Hoje a lua é testemunha Traz, traz, traz mais uma Hoje eu vou dormir na rua Traz, traz, traz mais uma Hoje a lua é testemunha Quem nunca pecou Quer tirar a primeira pedra Coração quebrado Logo se entrega Eu não tenho culpa de vacilar Pois a carne é fraca Quem nunca pecou Quer tirar a primeira pedra Coração quebrado Logo se entrega Eu não tenho culpa de vacilar Pois a carne é pra cá Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah E esse é o Solinho Moral A chuva tá caindo, molhando os meus pés Tirando do meu rosto a dor que ficou Menino, seu amor pra mim é 10 Difícil é esquecer de tudo que passou A chuva tá caindo, molhando os meus pés Tirando do meu rosto a dor que ficou Menino, seu amor pra mim é 10 Difícil é esquecer de tudo que passou O tempo está limpando, é uma nova estação Chegou a primavera, é um outro verão E eu aqui sofrendo, estou alucinado Difícil é tirar você do coração O tempo está limpando, é uma nova estação Chegou a primavera, é um outro verão E eu aqui sofrendo, estou alucinado Difícil é tirar você do coração Nosso amor é 10 Nosso amor é 10 Nosso amor é 10 Menina, eu te amo da cabeça aos pés Menino, seu amor pra mim é 10 Difícil é esquecer de tudo que passou A chuva tá caindo, molhando os meus pés Tirando do meu rosto a dor que ficou Menino, seu amor pra mim é 10 Difícil é esquecer de tudo que passou O tempo está limpando, é uma nova estação Chegou a primavera, é um outro verão E eu aqui sofrendo, estou alucinado E eu aqui sofrendo, estou alucinado Difícil é tirar você do coração O tempo está limpando, é uma nova estação Chegou a primavera, é um outro verão E eu aqui sofrendo, estou alucinado Difícil é tirar você do coração Nosso amor é 10 Nosso amor é 10 Nosso amor é 10 Menina, eu te amo da cabeça aos pés Nosso amor é 10 Nosso amor é 10 Nosso amor é 10 Menina, eu te amo da cabeça aos pés Isso é Roberto e os Garotos Moral E eu te amo da cabeça aos pés Não, não, eu não dou mole, não Não, não, eu não dou mole, não Você pensava que eu ia ficar nos seus pés Está arrependida, se enganou mulher Bora bebê, vamos bebê, vambora Cair na folia, mais 24 horas Cair na folia, mais 24 horas Não quero te ver, nem ficar do seu lado Prefiro beber e ir pra casa revocar Bora bebê, vamos beber, bora Cair na folia, mais 24 horas Não quero te ver, nem ficar do seu lado Prefiro beber e ir pra casa revoca Chama na folia, chama na folia, chega que é sucesso Não, não, eu não dou mole, não Não, não, eu não dou mole, não Não, não, eu não dou mole, não Está arrependida, bora Está arrependida, se enganou mulher Bora bebê, vamos bebê, vambora Cair na folia, mais 24 horas Não quero te ver, nem ficar do seu lado Prefiro beber e ir pra casa revoca Bora bebê, vambora Bora bebê, vamos beber, bora Cair na folia, mais 24 horas Não quero te ver, nem ficar do seu lado Prefiro beber e ir pra casa revoca Não quero te ver, nem ficar do seu lado Prefiro beber e ir pra casa revoca Eita, meu irmão É só chamar que a gente vai de Malicuio, viu? Isso é Roberto e os garotos, garotos Tô na beira da praia Em frente pro mar Estou a dois passos Pra te encontrar Já caí na teia Do seu coração Você é a sereia Vem me matar de paixão Oh, 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 oh Tô na beira da praia, Ah, em frente pro mar. Estou a dois passos, Ah, pra te encontrar. Já caí na teia, Ah, do seu coração. Você é a sereia, Vem me matar. Eu tenho um coração de paixão, Oh, 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 ah, oh, 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 ah, oh, 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 ah, oh, 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 oh. Ah, oh, 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 ah, oh Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Essa vai pro coraçãozinho apaixonado, viu? Diretamente de Olho da Água do Casado pro mundo Roberto Esgaro, viu? De repente a noite chega, não demora um dia vem E eu tô esperando a presença de um alguém Quando você voltar, o povo está te esperando Não ligue pro que os outros falam, nada pode destruir nossos planos Se eu não te amasse, eu não sofreria assim O destino levou você, mas vai trazer você pra mim De repente a noite chega, não demora um dia O dia vem, e eu tô esperando a presença de um alguém Quando você voltar, o povo está te esperando Não ligue pro que os outros falam, nada pode destruir nossos planos Se eu não te amasse, eu não sofreria assim O destino levou você, mas vai trazer você pra mim Ô 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 Esse garoto falando de amor Não é loucura, fala de amor Mora uma aldeia, eu sou um nativo Lembranças que o tempo não apagou Carrego nas veias sangue e deixo no cor Eu sinto seu cheiro rolando no ar Em frente à fogueira fico a relembrar Aquele beijo que você me deu Eu só queria te encontrar E dizer o que você é pra mim Estrela do céu, por escudo mar A lua que toca o sol sem pensar Estou doidinho aqui Alô, vou pra te amar Estrela do céu, por escudo mar A lua que toca o sol sem pensar Estou doidinho aqui Esperando você voltar Não é loucura, fala de amor Mora uma aldeia, eu sou um nativo Lembranças que o tempo não apagou Carrego nas veias sangue e deixo no cor Eu sinto seu cheiro rolando no ar Em frente à fogueira fico a relembrar Aquele beijo que você me deu Eu só queria te encontrar Eu só queria te encontrar E dizer o que você é pra mim Estrela do céu, por escudo mar A lua que toca o sol sem pensar Estou doidinho aqui Esperando você voltar Estrela do céu, por escudo mar Estrela do céu, por escudo mar A lua que toca o sol sem pensar Estou doidinho aqui Estrela do céu, por escudo mar A lua que toca o sol sem pensar Estrela do céu, por escudo mar 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 Eita menino Estrela do céu, por escudo mar 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 Eita menino E agora é tarde, por escudo mar Eita menino Eita menino Eita menino Estrela do céu, por escudo mar Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Estrela do céu, por escudo mar Eita menino Eita menino